Logo após o noivado, vem a grande dúvida. Por onde começar a organização do casamento? São muitos detalhes que precisam ser planejados. Fornecedores, convidados, vestido, terno, jantar, local da cerimônia e tantos outros. Por isso, muitos casais optam por uma assessora. Bom, uma assessora de casamento hoje presta todo o auxílio para a noiva a partir do momento em que ela define casar, em que o casal define casar. Então, a assessoria vai auxiliar antes, durante e pós o casamento. Tudo é relativo conforme os serviços que forem contratados. Primeiro, pensem na data de casamento. Qual é a data que combina com o casal? Há alguns casais que preferem casar no dia em que completam o aniversário de namoro. Outros que preferem definir a data conforme a citação do ano. Mas o primeiro passo é a data. O segundo passo é a lista de convidados. É pensar quantas pessoas, quantos convidados eu terei, eu vou convidar, para aí depois passar para pensar no local, onde vai ser a cerimônia religiosa, se vai ser tudo no mesmo ambiente. Então, esses seriam os primeiros passos. E claro que, logo após isso, é importante ter alguma pessoa, assessora, alguém para auxiliar nos preparativos do casamento. A assessora de casamentos também colabora na consultoria financeira, para garantir que tudo fique dentro do orçamento dos noivos. Dentro das assessorias, dentro desse serviço, a gente faz toda uma pesquisa do perfil do cliente. Do quanto eu quero gastar também neste evento. Então, a assessoria também cabe em ajudar o cliente a ficar dentro do seu financeiro e, principalmente, se manter e manter as prioridades. Porque você também acaba estabelecendo algumas prioridades. Ah, no meu casamento não pode faltar determinada flor, no meu casamento não pode faltar determinada declaração. No meu casamento tem que ter votos. No meu casamento, as fotos precisam ser realizadas, o ensaio fotográfico precisa ser realizado fora de Chapecó. São esses os exemplos. Então, a gente tenta trabalhar com as prioridades dos noivos, com os mimos também, que muitas vezes são prioridades, né, dentro desse orçamento. Hoje em dia, no orçamento, para realizar um casamento, você estabelece o quanto você quer gastar e aí a assessoria passa a indicar os fornecedores que se encaixam com o perfil também do cliente, né, do quanto, até onde ele pode gastar, até onde ele pode ir com tudo isso. Ele e C. Kleber estão juntos há sete anos e vão subir no altar em setembro. Logo no início do noivado, decidiram contratar os serviços de assessoria. Então, nós optamos por ter uma assessora para nos ajudar com os preparativos do casamento, porque são muitas coisas para definir, né. Mesmo que eu já tenha um certo conhecimento de quais os profissionais contratar, tem muitos assuntos, assuntos, por exemplo, de documentos de civil, como resolver. Isso tudo a assessora nos ajuda. Então, além do cerimonial que ela faz no dia e que acaba nos orientando, e não só nos orientando, mas orientando os nossos convidados também, esse assessoramento, esse acompanhamento antecipado, antes do casamento, nos ajuda a ir criando também uma identidade para o nosso casamento. A assessora é a pessoa que vai ficar responsável para que este dia seja lembrado como perfeito, pelo casal, familiares e convidados. Além de dar suporte para os noivos, sem que eles precisem se preocupar com nada e somente curtir o grande dia. Então, além de acompanhar a noiva em todos os momentos da prova do vestido, de ver ali ela pensando nos detalhes para os seus convidados, né. Até mesmo quando você coloca o vestido pela última vez e aí finge que está entrando no altar. No dia do casamento, é todo esse cuidado com os noivos. É os noivos porque é o casal, é tanto o homem, tanto a mulher aí nisso tudo, que precisa de um cuidado porque as emoções estão à flor da pele. Então, a gente faz toda a orientação, o cuidado junto com as montagens, a orientação com os outros fornecedores, né. Eu costumo dizer que uma assessora no dia do casamento é a gerente de tudo. É importante escolher uma assessora que se identifique com o casal, porque a profissional acaba se tornando uma peça responsável para que este momento seja inesquecível. Então, é muito importante que a gente contrate uma assessora no qual a gente identifique uma empatia muito bacana, porque aí a gente vai criando um laço de amizade, inclusive, com ela. Nos momentos de frustração, nos momentos de muita ansiedade, ela consegue me ajudar a me aliviar nesses momentos de tensão. Criar uma harmonia para que o dia seja perfeito, que o sonho seja maravilhoso. Criar uma harmonia para que o dia seja perfeito,